Plantão do Rodela na área, e aí galera, beleza? É nóis, mais um vídeozinho pra vocês diretamente do Japão, né? Já mete o dedo nesse like, compartilha esse vídeo, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva pra não perder mais nenhum vídeo do Rodela É só sair no botãozinho aqui embaixo, se inscrever, fica contente, eu também, é tudo nosso, beleza galera? Então é isso, aqui é o plantãozinho do Rodela com notícias rápidas sobre o que tá acontecendo aqui na comunidade Acabou de sair uma notícia aqui, então eu vou passar pra vocês ficarem ligados, beleza? Como vocês já viram aí no vídeo, o governo de Aite vai contratar 20 intérpretes que falam português pra ajudar nós brasileiros Que não sabemos falar esse idioma aí, pra ajudar aí nos hospitais, entendeu galera? Então, eu vou ler a notícia aqui pra vocês A província de Aite, Aite é a região que eu moro aqui, entendeu? É a província de Aite, na verdade, né? A província iniciou, em abril de 2012, um sistema de envio de intérpretes para instituições médicas O sistema promoveu o cadastro de 256 trabalhadores com fluência, que variam entre os idiomas Português, Espanhol, Inglês, Mandarim e Tagalô Resumindo, galera Governo japonês, tá sentado lá, os comandantes, né? Sentado na mesa deles, preocupado com os estrangeiros que não sabem falar o idioma Então, o que eles fizeram? Vamos contratar gente pra traduzir pra esses estrangeiros que não sabem falar, entendeu? Reunido lá e avaliaram, estão contratando aí Pra ajudar essa galera que não sabe falar o idioma japonês, né? Ô, governo japonês bom demais, sou! Não, rapaziada! Ele tá sempre preocupado aí com os estrangeiros, né? Inclusive, algumas cidades, nas prefeituras de algumas cidades aqui do Japão Tem tradutor em português, galera A cidade de Toyota tem, a cidade de Toyohashi tem A cidade de Andil tem Eu tô falando porque amigos meus moram lá e eu sei que tem, né? Aqui na prefeitura de casa, aqui perto da minha casa Eu não sei se tem não, eu nunca vi tradutor Mas talvez tenha e eu não sei, entendeu? Então, algumas cidades aqui do Japão Nas prefeituras, alguns hospitais, eu acho que já tem tradutor, né? Só que aqui em Aiki, pelo que tá falando aqui, não tem Então, eles vão contratar agora Pra ajudar a galera aí que não sabe falar o idioma Beleza, galera? Então, é isso Noticinha rápida aí sobre o que tá acontecendo aqui no Japão E olha lá, tá aí, galera Olha que bonitão Rodela na 150, titã preta Ô, Donato, saudade da motinha Essa foto aqui, galera Foi tirada um dia antes de eu embarcar aqui pro Japão Em 2008 foi tirada essa foto, né? E essa aí era a minha moto lá no Brasil A moto que eu trampava no mota-taxi, né, galera? Essa época aí eu tinha cabelo ainda, né? E aqui eu tô no sítio do... Na verdade, isso aqui é a minha fazenda Aqui atrás, eu tenho uma fazenda lá no Brasil É minha É nada, galera Esse sítio aqui é da tia da minha mulher E essa foto aqui eu achei interessante vocês verem, né? Porque vocês iam andando de Hayabusa E eu falo que eu trampava no mota-taxi E tem gente que não acredita Então tá lá a motona lá Da hora, né? Bom, então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui É... Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais Você estará me ajudando, entendeu? Então, até o próximo vídeo do Rodela Qualquer momento aí a gente volta Fui!